Música Eu vou falar um pouquinho de Domain Driven Design na web, muito legal a palestra do Jonathan antes, acho que foi uma introdução muito legal para o que vem nessa palestra. É, nessa palestra tem o subtítulo, ou coisas que aprendi com o Luiz, Luiz é o Luiz Costa, um cara que já trabalhou com alguns que estão aqui nessa sala, um cara muito, muito bom, que passa muita coisa de Domain Driven Design pela gente. Então, esse sou eu, teria uma foto minha ali, mas não tem. Eu sou desenvolvedor WebFusTech, trabalho com Python, JavaScript, majoritariamente. De formação sou em Relações Públicas, formado em Comunicação, virei desenvolvedor com a ajuda da comunidade Python, de várias pessoas que circulam por aqui, do Luciano Ramalho, do Bernardo, do Luciano Ratamira, do Ducão, enfim, Henrique Baixo, várias pessoas aqui me ajudaram a começar como programador. Sou entusiasta open source. Eu trabalho na BR Med, que é a Rede Nacional de Clínicas de Medicina do Trabalho, e no Os Fatos, que é um site de jornalismo e fact-checking, que inclusive a keynote Judith Cibrex também trabalha lá comigo. Meus contatos são esses. Eu não tenho Facebook, essas coisas, mas enfim, pode entrar em contato comigo direto. E essa é a Melissa. Então, o Domain do Livre Design deveria estar capa aí do livro Azul, livro de todas as respostas do Eric Evans, que é a coluna vertebral dessa palestra, que é uma filosofia que emergiu de uma corrente da comunidade de orientação a objetos. Então, muita coisa que o Jonathan falou aqui sobre solid é aplicada diretamente nessa filosofia, né? E essa filosofia tem algumas aplicações práticas no jeito que a gente faz software. E são essas as aplicações práticas que eu quero abordar aqui. Por quê? Porque nós temos alguns desafios comuns no desenvolvimento de projetos, como burocracia, a empresa que não deixa usar a linguagem X ou Y, ou não deixa usar tecnologia serverless ou microserviço, ou monolito, enfim. Algum tipo de burocracia que envolve o próprio negócio. Objetivos pouco claros, eu acho que é muito comum para todo mundo aqui começar um projeto em que nem o cliente, nem você, nem a empresa tem certeza do que vão se tornar e isso é descoberto como tempo, né? A falta de recursos, falta de programadores, falta de tempo, enfim, falta de grana para investir em infra e a complexidade não controlada do código, né? Que o objetivo dessa palestra é falar sobre como Domain Driven Design ajuda a gente a controlar essa complexidade, né? Essa frase do Eric Evans, do Livro Azul, é... e, enfim, eu vou estar partindo do princípio de que essas frases que estão citadas são verdades, porque elas são verdades no contexto dessa palestra em que eu estou usando esse livro como base, né? Ele fala que quando a complexidade sai do controle, desenvolvedores não conseguem entender o projeto bem o bastante para estendê-lo, modificá-lo de forma fácil e segura. Às vezes conseguem de forma fácil, mas gera aqueles bugs que a gente conhece. Às vezes de forma até um pouco segura, mas envolvendo uma complexidade imensa de criar milhões de objetos, construindo barreiras em volta do nosso código, né? Que não é uma característica da filosofia do Python. É... E a complexidade... Enfim, o Eric Evans fala que domínios complexos devem se basear em um modelo. O que é esse domínio, né? A razão de ser de todo software é atender problemas, resolver problemas para os usuários. E o domínio é a área de conhecimento, a área que esse usuário está atuando no momento que está usando o seu software, né? Um software de conta bancária tem um domínio de bancos, enfim... E etc. E para isso a gente usa esse modelo, né? O modelo de domínio é uma forma seletivamente simplificada e conscientemente estruturada de conhecimento, né? Uma abstração seletiva e organizada, intencionalmente, daquele conhecimento. Quer dizer, que se eu vou fazer um software de conta bancária, não me interessa muito se eu vou ter que imprimir o extrato antes ou depois, se isso não for do escopo do meu software, né? Eu tenho que selecionar o que faz parte do interesse daquele software e a partir disso é modelar, criar formas de comunicar, principalmente com a minha equipe de desenvolvedores e com a equipe de negócios, qual a intenção daquele software, né? E qual a ferramenta que ele propõe para a gente fazer isso? É a ubiquitous language, né? Que é uma linguagem não ambígua utilizada tanto pelos desenvolvedores quanto pelas pessoas de negócio, né? Os experts no negócio, como o Eric Evans fala para se comunicar a respeito do projeto. Quer dizer, se eu vou fazer, por exemplo, um atendimento médico, né? Que é o caso da empresa que eu trabalho, da BR Médicos, não me interessa se o paciente está sentado na cadeira, vai levantar, andar no corredor. Interessa que existe um objeto médico que faz um atendimento, né? Então, tem que ser muito direto essa comunicação. O médico faz atendimento e não o paciente é chamado, instancia-se um médico, o médico instancia 500 dependências, consulta uma API. Tipo, um dos objetivos é tirar essas distrações do nosso código de alto nível e criar abstrações mais que comunicam melhor, né? E controlam melhor o que a gente está fazendo. Para isso, ele propõe o uso de algumas classes, alguns tipos de objeto, né? Um deles é a entidade, né? O Value Object, um objeto que interessa apenas pelo seu valor. Factors, né? Fábricas, repositórios, serviços. E alguns outros, mas eu acho que vai ficar muito longo para eu discorrer sobre outros. e, enfim, cada comentário sem tempo. Uma entidade, basicamente, seria para o Ecke Evans um objeto, né? Que ele é perene, que a identidade dele interessa, importa. Uma pessoa é sempre aquela pessoa. Se eu mudo de nome, se eu, enfim, gostava de ser chamado por um sobrenome, ser chamado por outro, ou tenho um apelido, eu continuo sendo a mesma pessoa, me mantenho sendo a mesma entidade. Muitas vezes a gente abstrair isso por um ID do banco, né? Que é um detalhe de implementação. E, enfim, o nosso software vai ter que ver com a forma mais conveniente de criar essa relação de identidade. Se, por exemplo, é sobre um tipo de documento e um número de documento que não se repetem, ou se é o ID do banco, ou se é um número de telefone, no caso de um software de locadora de vídeo, que é um exemplo que o Eric Evans usa, né? Um livro da era pré-Netflix. Um value object, ele seria um objeto que ele só importa pelos seus valores. Por exemplo, um capacete. Um capacete amarelo com determinado certificado de aprovação. Mais uma vez, a empresa que eu trabalho é uma empresa que trabalha com segurança do trabalho também, e cada equipamento de proteção tem um certificado de aprovação para o lote. Mas não me interessa se eu uso capacete amarelo A ou B, enfim. Se é um capacete amarelo do mesmo lote, da mesma cor, não me interessa qual deles é. Só importa que seja um capacete amarelo na minha cabeça. E aí, por exemplo, 100 pessoas diferentes poderiam estar referenciando, 100 entidades diferentes de person, poderia estar referenciando o mesmo helmet. Porque não interessa qual a entidade daquele helmet, né? Eu estaria economizando um espaço imenso em memória. E se eu modificasse para uma pessoa mudar de capacete, é só eu fazer a relação dela, né? Fazer a referência para outro capacete que não seja esse. Nada vai mudar no resto do código. Enfim, basicamente é isso. A loja. Os repositórios, eles são objetos que são capazes de abstrair a forma como a gente recupera e grava dados na nossa aplicação. Em geral, o repositório, ele recebe um objeto de domínio. O Jonathan, antes de mim, já falou sobre objeto de domínio. Inclusive, está tendo uma talk aqui bem legal também, que fala sobre isso, o Felipe da Carta. Um objeto de domínio é um objeto que faz sentido para um determinado contexto da minha aplicação, sem grandes dependências de infraestrutura desnecessárias. Por exemplo, se eu estou trabalhando com a aplicação Django, por exemplo, e tem uma pessoa, um objeto de domínio, eu posso usar um módulo do Django, uma instância de pessoa, como objeto de domínio, mas eu posso também usar um objeto Python simples, que é feito a partir dos dados que a instância do ARM do Django retornou para mim. e nesse objeto eu vou colocar comportamentos que fazem sentido para aquele contexto, para aquele módulo específico da minha aplicação. Porque, enfim, cada módulo da minha aplicação pode ter interesses diferentes nos mesmos dados. Nesse exemplo aqui eu estou usando o outro RM, o mais famoso de todos. Qual é o nome? SQL Alckmin. SQL Alckmin, exatamente. O palco está branco na gente. E aqui na instanciação eu estou fazendo essa injeção de dependência que o Jonathan falou, passando aqui qual é a classe do RM. eu tenho dois factory métodos aqui, que convertem um objeto do RM para o domínio, do domínio para o RM. E o que principalmente o repositório faz é eu poder pegar um usuário pelo ID da plataforma e plataforma. Esse código é um código num projeto real, chamado FATMA, que é um bot, que funciona no Telegram e no Facebook. Então aqui eu, por exemplo, passaria o ID do usuário do Facebook e aqui eu passaria o Facebook, o Telegram e o ID do tag, mas ele rescataria o usuário e me retornaria um objeto de domínio. Então, ou ele recebe um usuário e por baixo dos panos faz toda a lógica do SQL Alckmin e salva ele no banco. Eu posso usar factory métodos, como eu fiz ali naquele repositório, ou posso usar uma factory, um objeto dedicado exclusivamente a montar outros objetos, que podem inclusive receber outras factories, que essa factory inclusive deveria ter sido passada por injeção de dependência, mas é vida sofrida, o tempo é curto e não rolou no dia. E aí ele chama um método para retornar esse objeto de domínio. Alguns autores argumentam que factories e factory métodos não são necessários em Python, porque os construtores do Python são muito poderosos, não é uma linguagem tipada. Enfim, necessário não é, mas na lógica do domínio driven design, é uma forma legal de criar uma abstração, de tirar uma preocupação de um determinado arquivo, colocar no outro, que você só se preocupa com isso. Outro tipo de objeto são os services, no caso existem tanto domain service como application services, esse no caso é um application service, ele também é um código real simplificado de um projeto que eu trabalho. que ele tem a atribuição de fazer gets e posts em outra aplicação para troca de mensagens. Esses gets e posts abstraem, por exemplo, a biblioteca requests do Python, ele sabe montar seus headers, ele sabe passar os parâmetros de uma forma amigável para quem está usando o service, ele já é instanciado com os valores padrões definidos em variáveis de ambiente. E um dos grandes valores do service é, por exemplo, abstraindo a request, se eu quiser mudar para o request.io, que faz a request de forma síncrona, eu só preciso mudar nesse método, talvez no underline post também que eu omiti para simplificar, e não preciso mudar mais em lugar nenhum do meu código e é uma forma expressiva de dizer eu estou indo na API lá do outro projeto para pegar coisas. Eu poderia ter também um domain service, um domain service seria um cara que atuaria fazendo, por exemplo, se eu tenho uma aplicação de banco, tenho várias contas bancárias, uma conta pode ter a atribuição de fazer uma transferência para outra conta, de ser debitada, de ser creditada, mas, por exemplo, uma auditoria contábil, uma conciliação de contas que trabalha com várias contas ao mesmo tempo, não necessariamente seria uma responsabilidade de uma conta, poderia ser um service de conciliação bancária que receberia aquelas contas e executaria operações. Esse seria um exemplo de um domain service, não de um application service, como foi esse aqui que eu mostrei. E aí, uma pergunta que sempre vem quando a gente fala de usar a DDT, de usar essas técnicas em aplicações web, é tipo, onde eu ponho isso? Onde eu crio um serviço no meio do meu MVC, no meio do meu OMTV, no Django, no Flash? Enfim, qual é a pasta? O que eu faço? Enfim, claro, depende do seu contexto, depende da sua aplicação, depende da complexidade dela. Eu estou dando o exemplo simplificado também de uma file tree de uma aplicação real para mostrar para vocês como eu atingi isso nesse projeto. Já fiz em outros projetos de forma diferente. Ainda não tenho uma conclusão definitiva de qual forma funcionou melhor, mas nesse projeto eu achei que funcionou muito bem. eu tenho um tipo de objeto no meu domínio chamado evento nesse projeto. E esse evento é importante pelos layouts, eu tenho que prover o layout desses eventos para uma determinada aplicação do governo, para o social. E para mim fez muito sentido, nesse projeto, criar uma pasta apps. Isso aqui é um projeto de Django, que paralela com URLs e tal, settings. Inclusive, aquele service está aqui, acessível para todas as apps desse projeto. E dentro dessa app, eu criei algumas apps do Django, uma delas chamada de event layouts, a outra core, e outra de relatoria, enfim. E nessa app, para esse contexto, fez sentido criar uma pasta de eventos, onde eu tenho os vários tipos de eventos que essa app trata. Nesses eventos, trabalham com alguns objetos de domínio, que eu só coloquei um item de cada profundidade, para ficar mais tranquilo no slide. Mas aqui, por exemplo, tem o ASO, tem alguns outros, que dentro dessa pasta, eu criei uma pasta domain, com esse ASO sendo aquele meu domain upgrade. Aqui um mapper, que tem a função de transformar esse ASO de domínio, para um ASO amigável para API, que eu exponho isso. Um serializer, um arquivo de serializers, que converte esse ASO mapeado já em XML, em JSON, ou no formato que meu cliente precisava. E uma pasta de casos de uso e de views. View, padrão Django. Na normalidade, ela teria um arquivo aqui de views, se fosse usar o boilerplate do Django. Eu prefiro usar daqui de dentro, deixar ela mais contextualizada. E outra coisa que eu costumo botar aqui também, são os models. Os models relativos a esse evento. E aqui no model do Django, no model do Django, no init, eu acabo importando todos esses módulos dos meus sub-eventos, e fica organizado em arquivos separados, mais fácil de controlar a versão, etc. Meu tempo está acabando. A última coisa que eu não coloquei em slide, e eu queria falar, é do caso de uso. Esse caso de uso aqui, ele nada mais é do que um objeto que encapsula uma ação que o usuário precisa tomar no meu usuário, ou qualquer outro sistema, outro sistema pode ser usuário no sistema, precisa ter no meu projeto. Por exemplo, pode ser um login, pode ser uma conciliação bancária. Fazer isso permite que, por exemplo, a View somente chame uma classe de caso de uso, que por padrão tem um método chamado Execute, e chamando esse método Execute, passando os parâmetros que vieram por GET ou por POST, ele é capaz de fazer toda a lógica do evento, e se torna muito mais fácil de testar, porque eu não preciso fazer, no caso do Django, eu não preciso instanciar um client, fazer um GET, um POST, para aquele endpoint, e para ter um resultado via 200, tratar HTTP numa lógica de negócio.